Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O pessoal já vai ensinar vocês a como configurar e cadastrar uma impressão digital no seu Samsung Galaxy S24 Ultra facilmente. Então pessoal, vamos para as configurações. Você vai ter que entrar aqui na engrenagem de configurações do seu aparelho. Vai clicar em cima dele, ele vai entrar aqui no menu completo do aparelho. Você vai descer a tela e localizar por esta opção aqui, Segurança e Privacidade. Vai clicar em cima dele e aqui você vai descendo a tela e localizar por esta opção aqui, Biometria. Vai clicar em cima e vai clicar aqui em Impressões Digitais. Aqui você vai colocar o seu PIN, que é a sua senha do seu aparelho. Feito isso, é só apertar aqui em Continuar e agora Continuar. Registrar, você vai escolher o seu dedo, vou escolher esse aqui. E é só ir fazendo o reconhecimento aqui, encostando ele na tela, para ele poder ir reconhecendo a sua digital. Ele pergunta se você quer adicionar outra digital. Se você quiser adicionar, é só clicar aqui em Adicionar. Eu vou clicar aqui em Concluído. Feito isso, é só fechar aqui esta tela e vamos agora fazer o teste. Desligou a tela, só clicou em cima aqui, fazer mais um teste. Clicou em cima e é isso pessoal, já está configurado a impressão digital no seu Samsung Galaxy S24 Ultra. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.